Oi, seja muito bem-vinda! Se você chegou ao nosso canal, é porque se interessa por assuntos de maternidade. Então, vale a pena se inscrever no nosso canal. Nossa comunidade está crescendo muito a cada dia. Está tendo muita troca interessante, mulheres ajudando mulheres nessa grande aventura que é a maternidade. E o papo hoje é sobre cólicas na gestação. Vem comigo! Eu não sei se você sabe, mas um dos primeiros sintomas que você está grávida é o sintoma das cólicas, umas fincadinhas que a gente tem, bem no útero. Parecendo, é um pouco similar ao sintoma da cólica pré-menstrual. Só que ela é um pouquinho mais leve, ela não é tão constante e ela te dá umas fincadinhas assim. Aliás, se você ainda não viu, nós temos gravidez trimestre a trimestre, tem uma playlist sobre isso e você pode acompanhar mais detalhes ainda sobre os períodos da gestação. Aproveita e curte esse vídeo para que essa informação chegue à maioria das mulheres grávidas e que possam se beneficiar das informações que trazemos aqui. Então, gente, como eu falei, a cólica é um dos primeiros sintomas da gravidez. Então, às vezes, a gente fica na dúvida se está na pré-menstruação, se está grávida, mas se tiver aquela fincadinha, pode considerar a possibilidade da gestação. Não é uma cólica que te invalida, que vai te colocar deitada na cama, nada disso. Mas é uma cólica que dá, sim, aqueles estalinhos e que vai e vem, vai e vem. Então, fique muito atento a isso, que é um dos primeiros sintomas da gestação. Mas, para nossa surpresa, a cólica não vai embora. Ela fica ali frequente o tempo inteiro. Por quê? No início, ela é um pouquinho mais incisiva porque está acontecendo a implantação do óvulo fecundado. E aí, ele começa a grudar na parede uterina. E isso realmente dá um efeito, uma resposta de dor para a mulher grávida. Só que, ao longo da gestação, o que acontece? O nosso útero cresce, a musculatura se alarga. E isso também causa um certo tipo de cólica, que vai ir e vir, ir e vir ao longo de todo o período gestacional. A cólica não deve te preocupar se ela for umas fisgadinhas que não te invalidem, que não te deixam morrendo sobre a cama com muita dor. Caso a cólica aumente demais, está na hora o quê? De procurar o seu médico. Porque a cólica muito intensa, ela aparece em véspera de trabalho de parto ou mesmo no trabalho de parto em si. Quando tiver sangramento, não tem como escapar da comunicação com o médico, gente. Significa que algo precisa ser investigado. Claro que algumas mulheres têm sangramentos ao longo da gestação e corre tudo bem. Mas tem mulheres também que apresentam sangramento e que pode ser o quê? Intercorrência com o bebê que está lá dentro do útero se desenvolvendo, ganhando massa muscular. Então é isso, mamães. Curte esse vídeo, encaminha para outras mamães para ficarem atentas aí ao sintoma da cólica ao longo da gestação e quando ela pode ser um problema e quando a gente não tem com o que se preocupar. Tá bom? Conto com a sua inscrição no canal e segue a gente também lá no Instagram, no arroba tema de mãe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.